Quem quis tecer, deixou-me Aqui no muro, deixou-me Sem dó a sofrer O meu tamborim eu purei O meu violão já quebrei Não posso contar as lágrimas Que tanto derramei O meu barraco, coitado, está quase caindo O poço já secou A criação está fugindo Os móveis estão bem empoeirados Na mesa de cabeceira vejo o retrato dela desbotar Foi, foi, foi Não voltou Sem ela não há mais Sem ela não morro tudo para nem se acabou Foi ela quem quis partir Foi ela quem quis descer Deixou-me aqui no muro Deixou-me sem dó a sofrer O meu tamborim eu purei O meu violão já quebrei Não posso contar as lágrimas Que tanto derramei O meu barraco, coitado, está quase caindo O poço já secou A criação está fugindo A criação está fugindo Os móveis estão bem empoeirados Na mesa de cabeceira Na mesa de cabeceira vejo o retrato dela desbotar Foi, foi, foi Não voltou Sem ela não há mais andar no morro Que tudo para não se acabou Tudo que a tela é bom, sabe? É, Léo? Ah, tem muita aula Canta outro, canta Você tem mais? O padrinho pode cantar uma noite inteira Tem samba que não acaba mais Agora chega, mas eu estou tão cansada O que é que você vive? Pode-se saber? Trabalha Aqui, ali Faço os biscates Eu para viver faço coisa pior Toco violino Qualquer coisa igual que eu quero Vinte anos de estudos para isso Violinista Já está fazendo seu teatrinho? Não é verdade É ou não é o cara? É Se precisar de mim, pode contar comigo As tuas músicas Tens uma riqueza aí nessa cachola, rapaz Nilson, precisa sair daí Pode contar comigo As tuas músicas Só um minuto Só um minuto Só um minuto Só um minuto Em vez de partir Põe fugir Experimenta cantar assim Foi ela Quem quis fugir Tá vendo? Ficou muito melhor, rapaz Não ficou? O último cara já vai embora Para quem fica boa noite Espera aí É Bom, então estamos combinados Não é? Eu estou às suas ordens Você passa por lá amanhã, hein? Tá certo Eu estou às suas ordens Humildo e imitivo Muito obrigado Boa noite 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 Espírito Passa amanhã na rádio que eu tenho um negócio de 100% pra você Tá? Meu parceiro Se você quiser, nós podemos lhe acompanhar. Ah, não tem mais perigo? Faça na frente, meu. De manhã, pessoal. De manhã. O senhor não viu, mas quando só estava cantando, ele não tirava os olhos do senhor. Ele gostou um bocado dos seus sambas, hein, padrinho? Já sei, graça linda, já sei. Amanhã mesmo eu vou lá. Vou pedir ao seu Figueiredo pra me dispensar e... Será que ele vai te apresentar pra Ângela Maria? É claro que vai. E ela vai gravar todos os seus sambas, hein, padrinho? Olha, o Não Quero Morrer Agora dá direitinho pra voz dela.